A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 13 do adimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovado e solicita sob subscrição. Se não se destina, apreciar a matéria constrata na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão presentes aqui, além dessa presidência, o deputado Gustavo Santana e remotamente o deputado Charles Santos. Portanto, agradeço a presença e participação de vossas excelências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, e-mail do senhor Júnior Silva, solicitando a realização de uma audiência pública para debater o convênio 597-2018 de cooperação técnico-operacional entre CETOP, BH Trans, Agência Regional de Belo Horizonte, que é de presente momento não teve definições a serem plantadas. O ofício publicado no Diário Legislativo do senhor Fábio Baquerê, Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 8354-2021 do senhor Igo Mascarinha Eto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 9264-2021 e 10874-2022. Da senhora Carolina Rocha Vespúcio, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas a diversos requerimentos. Do senhor Robson Carninho Santana Paz Loures, do Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem, prestando também informações relativas a requerimentos da senhora Luciana Viana Salles Drummond, secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas a diversos requerimentos. Do senhor Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas a requerimentos. Do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado também, prestando informações relativas a requerimentos. Ainda prestando informações de requerimentos, a senhora Mila Batista Leite Corrêa da Costa, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Do senhor Marcelo Fernandes Siqueiros, penitendente regional da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. Do senhor Maurício Drummond Ruzeda, chefe da Assessoria Especial de Relações Parlamentares e institucionais da Agência Nacional de Transporte, TES, prestando informações relativas a requerimentos. Do senhor Elias Brito Júnior, assessor do Ministério da Infraestrutura. Da mesma forma, do senhor Luiz Carlos Magalhães Guerra, penitendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. E, por último, do senhor José Augusto de Oliveira, presidente da Associação Trembão de Minas, encaminhando o manifesto pelo metrô até Brumadinho, Mário Campos, Sarzedo e Birité, Fecho do Funil, São Joaquim de Bicas e região, por meio da utilização dos recursos do valor de R$ 427 milhões previsto na Lei nº 23.830, de junho de 2021, para a construção do metrô na região metropolitana de Belo Horizonte. Matéria recebida. Designação de relator, presidência, acusa o recebimento do projeto de lei 3644-2016, no segundo turno, do qual foi designado como relator o deputado Charles Santos. Passe-se à primeira fase do áudio-dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.725, no primeiro turno. Autor, deputado Tadeu Leite. Passo a presidência para o... Não, não, não precisa. Não, não, não precisa. Não, não precisa. Não, não precisa. Ah, tá. Então, a relatoria a ex-presidente. De autoria do deputado Tadeu Leite, o projeto em comento obriga as empresas concessionárias a cobrarem pedágio na rodovia do Estado e manterem em suas praças de cobrança de pedágio todos os guichês abertos e em funcionamento em horário comercial. A concessionária que descumprir tal obrigação ficará sujeita a sanções previstas em lei federal. Argumenta o autor, deputado Tadeu, em sua justificação, que a proposta visa resguardar o direito do consumidor com a garantia de funcionamento em todos os guichês de cobranças de praças de pedágio. Em análise, a CCJ manifestou o posicionamento favorável à matéria e, analisando a matéria do ponto de vista que nos cabe, entendemos que se trata de assunto relevante e meritório, uma vez que visa garantir, além do direito funcional de ir e vir, dos cidadãos, a maior eficiência no trânsito de pessoas e mercadorias pelas rodovias mineiras, o que é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Conclusão. Senhoras e senhores deputados, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.725, de 2022, em primeiro turno, na forma de substituição nº 1, apresentada pela CCJ. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer? Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer? Os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Em votação. Aprovado o parecer. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão, a votação dos requerimentos da comissão será em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer a declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sob a mesa, requerimentos do deputado Carlos Pimenta, nos termos do artigo 100, regimento interno, realização de audiência no município de Montes Claros, para debater a pavimentação da LMG 654, que liga Montes Claros a Coração de Jesus, passando pelo Distrito de São João de Vereda. Requer que sejam convidados o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, Fernando Marcato, o diretor-geral DR Robson Santana e o presidente da Copasa, Carlos Eduardo de Castro. Do deputado Celino Citrocel, requer, nos termos de mentais, que a CENFRA, a rodagem, o DR, e o Sindicato Transporte Metropolitano, os documentos entregam à Comissão de Transporte e Comunicação ao Público, e as notas gráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater sobre a situação do transporte público municipal e intermunicipal no tipo de contagem. Do mesmo deputado, Celino Citrocel, requer, nos termos do artigo 103, Regimento Interno, seja encaminhado ao deputado federal Isnaldo Bulhões, relator do Projeto 4392-2022, em Brasília, pedido de providência para que esta comissão, para discutir o referido PL. Do mesmo deputado, subscreve, nos termos dos termos de mentais, encaminhado à bancada da Milena Câmara Federal sua citação de apoio ao Projeto 4392, do mesmo deputado, Celino Citrocel, nos termos do artigo 100, concombinado com o artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Frente e Futuro e Mobilidade, informações sobre as tratativas do município de contagem visando a integração das linhas do transporte intermunicipal. Também do mesmo deputado, Celino Citrocel, subscreve, requer, no artigo 100, nono, concomitante com o 233-2022, seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento, Justificação e Estado de Rodalidade de Minas Gerais, informações com substanciado no detalhamento dos autos de infração emitidos pelo órgão contra empresas ou consórcios, operador de transporte metropolitano, que atendem ao município de contagem em função do descumprimento de obrigações contratuais. também do deputado, Celino Citrocel, requer, nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Intense, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura, sem ínfro e pedido de providência, para que faça de forma urgente a adequação dos quadros e horários de linhas de transporte do município metropolitano, em especial daquelas que atendem ao município de contagem, tendo em vista o cenário pós-pandêmico. Ainda do mesmo deputado, dessa feita, melhor dizendo, deputado Cásso Ares e Cleitinho Azevedo, subscreve e requer, nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Intense, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Infra, e a concessionárias na Centro das Gerais, concessões em divino, pedido de providência para não efetivação do aumento anual da tarifa de pedágio. Dos deputados Zé Reis, do Podemos, Arnens Santiago, do Avante, Carlos Pimenta, do PDT, e professor Wendel, de Solidariedade, os deputados subscrevem e requerem, nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja encaminhado ao ECO 135, concessionário de rodovias SA, ECO rodovias em Curvelo, e a Secretaria de Estado de Infra, pedido de providências para que se abstenham de executar qualquer obra de intervenção na rodovia BR-135, no trecho que atravessa o Permito Urbano de Bocaiúva, até que se tenha um consenso entre o projeto e a população, que será impactada diretamente com a obra do município. Do deputado Celino Citrocel, requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Sindicato dos Rodoviários, pelo falecimento do senhor Osmar José Gomes. Requerimento também do deputado Celino Citrocel, requer, nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem Infra, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, e do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, pedido de providências para que sejam instaladas duas travessias de fauna na estrada que ligam os municípios de São José do Goiabal, e Timóteo, margeando o Parque Estadual do Rio Doce, no trecho entre o Parque e a Serra Jacuba. Do deputado Celino Citrocel, também requer, nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sempre pedido de providências para instalação de sinalização informativa e educativa na LMG 760, acerca da fauna do Parque Estadual do Rio Doce. Também do deputado Betão, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia do PT, o deputado que subscreve e requer, nos termos do artigo 103, a Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem impedir de providências, para que suspenda a resolução 02, de 12 de maio de 2022, que trata da atualização da base de coeficientes tarifais do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de Minas Gerais. Do mesmo deputado Betão, requer, nos termos do artigo 100, o comitante com o 2, 3 de agimento interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, de informações, sobre a metodologia utilizada por aquela secretaria para a elaboração da resolução 02, de 12 de maio de 2022, que trata da atualização da base de coeficientes tarifários do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal passageiros de Minas Gerais. Do deputado Léo Portela, iluso presidente dessa comissão, requer, nos termos do artigo 100, Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o convênio 597-2018, convênio de cooperação técnico-operacional entre CETOP, BH Trans, Agência Regional Metropolitana de BH e DR, que até o presente momento não teve as suas definições implantadas. Para tanto, solicita a presença de representantes da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, Empresas de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem, DR, e da Companhia de Brasileiros de Trâns Urbanos de Minas Gerais. do deputado presidente Léo Portela, do deputado Roberto Andrade, líder de governo, e o deputado subscreve, requer, nos termos do artigo 100, Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de duplicação da BR-135, no Prêmio Tubano, no município de Bocaiúva. Do deputado Cásso Soares, subscreve, requer, nos termos do artigo 103, Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providência para reativação do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal na cidade de Piuí, Vargem Bonita e São Roque de Minas. Da deputada Andréa de Jesus, requer, nos termos do artigo 100, Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura, pedido informações para que informe as linhas do Móvel Metropolitano, já retomaram o quadro de horários pré-pandemia, após a revogação das medidas de isolamento impostas pela pandemia do coronavírus. A deputada Andréa de Jesus ainda, nos termos do artigo 100, Regimento Interno, seja realizada a visita à estação UPA Justinópolis, do MOVE, Metropolitano, município de Ribeirão das Neves, para verificar as condições estruturais da estação, o respeito ao quadro de horários, as condições do jeito utilizado, entre outras informações concernentes à qualidade do transporte público metropolitano. Por último, também da deputada Andréa de Jesus, a deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo 100, Regimento Interno, seja encaminhada ao presidente sindicato da empresa de transporte e passageiro metropolitano de Belo Horizonte, pedido informações para que informe se as linhas do MOVE metropolitano já retomaram o quadro de horários pré-pandemia, após a revogação das medidas de isolamento impostas pela pandemia do coronavírus. São estes os requerimentos que serão apreciados em bloco. Os deputados e as deputadas que desejarem votar contrariamente a algum requerimento, gentileza, se manifestarem oralmente, e nesse momento devem fazê-lo. Não havendo nenhuma manifestação de voto em contrário, estão aprovados os requerimentos por essa presidência relacionados. Aqui a presença do lúcio deputado, o Gustavo Santana, se deseja fazer uso da palavra nesse momento? E, remotamente, o deputado Charles Santos, da mesma forma? Sim, senhor presidente. Deseja fazer uso da palavra, deputado? Por favor, senhor presidente. Está com a palavra a vossa excelência. Muito obrigado, nobre deputado, presidente desta comissão, deputado Duarte Mexica. Cumprimento também o nobre deputado Gustavo Santana, que participa conosco presencialmente. Eu quero aproveitar, senhor presidente, o espaço, uma vez que nós estamos ao vivo pela TV aberta, também pelo YouTube, pelas redes sociais, e a gente tem um alcance muito grande neste momento. Quero fazer aqui um convite especial, porque na quarta-feira, dia 22, dentro da Comissão de Transportes, nós promoveremos uma audiência pública para que tratemos da saúde mental dos motoristas profissionais. Eu quero fazer aqui o reforço do convite a todos que nos assistem, que nos ouvem, para que participem. Nós teremos a participação de sindicatos, teremos a participação de profissionais da área da saúde focados nesse segmento do transporte, da saúde mental. E será, assim, uma oportunidade muito boa para debatermos, para buscarmos soluções. Os motoristas profissionais, não só os caminhoneiros, mas taxistas, motoristas de aplicativos, motoboys, enfrentam hoje uma situação gravíssima, que é o estresse. O estresse do dia a dia. Muitas das vezes, aquilo que ganha muito aquém do que tem por expectativa, isso vai gerando problemas de saúde e que muitas das vezes eclodem na própria população. Nós temos um exemplo aí, recentemente, de um condutor de ônibus, ônibus urbano, que abandonou o veículo no momento ali do seu trabalho, deixou os passageiros alegando não estar em condições mentais de realizar o seu trabalho. E, assim, nós temos presenciado situações que se repetem em toda Minas Gerais, em todo o Brasil. Portanto, senhor presidente, nós vamos abrir esse espaço, a Assembleia, que é a voz do cidadão, nós vamos abrir esse espaço, tendo a Comissão de Transportes em parceria com a Frente Parlamentar de Enfrentamento e Prevenção à Automutilação, Depressão e Suicídio da Assembleia. Nós vamos abrir esse espaço para debater a saúde mental dos motoristas em Minas Gerais, dos motoristas profissionais em Minas Gerais. Fica o registro aqui do convite para a próxima quarta-feira às 14h30 no auditório aqui da Assembleia. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Um abraço para todos. Ok, Lúcio, deputado Charles Santos, parabenizar a vossa excelência pelo movimento, que é importante, e dizer que esse trabalho valoriza também a casa, claro, sobretudo o mandato de vossa excelência sempre muito participativo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, que faz determinada armatura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Aplausos. 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 Aplausos.